E aí pessoal, tá bom o campamento aí? Depois que a gente conversou, eu achei melhor a gente, já que eu não posso estar pessoalmente, aí eu falei assim, eu vou fazer uma música pra homenagear essa turma toda aí. Não vou falar o nome todo, porque infelizmente não lembro todo mundo, mas com certeza vocês vão saber que é feita pra vocês. Meu filho vai me acompanhar, espero que vocês gostem. Música 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 Música